Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Midnight Club, remaster a caminho? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de notícia, mais um vídeo de informação pra vocês. Posso ser que eu esteja atrasado, como muitos inscritos falam, metralha, um pouquinho atrasado com essa notícia, mas infelizmente como o tempo é corrido, eu tô trazendo hoje pra vocês, tá? Então vamos lá. Midnight Club e remaster podem estar a caminho, segundo um novo rumor que surgiu no Reddit, o que colocou os fãs do jogo em alvoroço. De momento, a Rockstar ainda não anunciou nada oficial, nem sequer a Take-Two, mas os fãs dizem que encontraram provas que o remaster é real. Segundo um rumor vindo do Reddit, o EddieCrow727 é um programador na Rockstar Games que se descuidou enquanto estava a fazer algo em cima do jogo, Midnight Club Remaster, permitiu que vissem o que ele estava fazendo. A foto a seguir é o que eles podem relatar que seja do remaster do Midnight Club. Os fãs dizem que a prova real do jogo é a prova concreta que o jogo está sendo desenvolvido sim. Mas galera, lembrando que isso daqui é apenas um rumor, nada confirmado, mas se for confirmado, teremos notícia aqui no canal. E se for notícia, é pra nós. Então, já sabe né, like, favorito, se inscreve no canal do Tio Metá, tamo junto, até mais.